Eu já fui um caboclo feliz, bem juntinho do meu amor Na casinha onde nós dois vivia, na frente tinha um lindo jardim de flor A cabocla com quem eu morava, de olhos negro lindo e matador Certa vez por outro me deixou, hoje vive no mundo sofrendo amargor Poucos dias depois que foi embora, resolvi aliviar minha dor Arranchei uma nova, acabou, pra substituir aquele grande amor Quem merece o castigo, vem mesmo, isso sempre vai por onde for Uma tarde na minha paiossa, bateu a cabocla que me abandonou Essa casa que você morava, há tanto tempo você já morou Coração pra mandar aquilo forte, isso eu não tenho e você se enganou Pode entrar que essa casa ainda é sua, mas se a lembra que eu tenho outro amor A coitada parou só três dias e aquele martírio ela não suportou Tive pena do estado que vive, que um amigo meu me contou Diz que aquele rosto tão lindo, completamente já se transformou Só tem rastro de sofrimento, do desgosto que ela já passou Hoje vive fumando e bebendo pra desabafar a tristeza e a dor Maior parte dos homens que existem são metidos a conquistador Faz carinho pra mulher casada, depois dá o desprezo quando conquistou A mulher então culpa o destino, depois que seu erro praticou Quem viver feliz com o marido deve respeitar e dar muito valor